e aí eu voltei pessoal mais um projetinho concluído aqui aqui é a bateria velha que eu tirei não tem carga nenhuma eu achei um jeito de testar ela mais fácil que eu tô com a mão só pode ver que não tem que não faz com nenhuma e aí e aqui tá tomando na faca zerada já tá fora do carregador essa que é o carregador uma fontesinha de tv box 5 volts mas se dá pra focar aqui dá não não dá pra focar não mas é uma fonte de 5 volts 2.000 miliamperes eu acho 2 miliamperes sei lá 2.000 a o ma acho deve ser miliamperes e aí já vou instalar a bateria aí a bateria fica aqui atrás positivo do da bateria lá dentro positivo aqui positivo aqui tá ligado para dentro eu liguei ela aqui nessa nessa bateria para testar a corrente dela quanto ela tá tendo aí tá dando 55 volts essas duas baterias mas só que elas não estão ligadas não em série tá testando só essa de cá essa de cá não tá não aí tudo nem ia fazer isso hoje hoje eu ia fazer a bateria era uma uma fonte para mim aqui você separei que transformador que que pode eu usar ou esse 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 ou esse daqui esse gigante aqui mas só que como eu tava para fazer a fonte precisava do multímetro e quando eu fui pegar muito tempo lá encostado quando fui ver bateria descarregada o material constrói não tava fechado aí eu digo peraí eu vou botar eu tenho essas bateria aqui tem um notebook aqui que eu vou desmanchar aí eu arranquei as baterias logo aí tirei 6 baterias a outra bateria eu vou botar na caixinha vou pegar na caixinha eu botei uma uma bateria dessa aqui pronto essa daqui dessa azul ela passou ela passou 24 passa o dia todo 8 horas tocando direto na caixinha só uma agora vou botar duas vou botar um par desse e ela passar para aguentar mesmo rojão pelo menos dois dias e eu toco o dia todo ela passou passou com a bateria com a bateria dessa ela passou 8 horas tocando no com os pelo celular jogando o celular jogando música para ela na rádio ela passa dois dias sem só com uma é isso aí pessoal deixe seu like se inscreva no canal mais um vídeo com mais um projetinho concluído e todo dia tem vídeo novo valeu E aí E aí E aí